Olá, turminha! Nossa aula de agora é de PPT, Pesquisa e Produção de Texto. E a nossa aula vai ser com base em um texto que nós lemos na aula de língua portuguesa, que falava sobre o mundo animal, na página 78. É importante vocês lerem com atenção esse texto, porque naquela aula eu falei a respeito do gênero textual crônica. Então, é sobre isso que nós vamos ler hoje, só que com um pouquinho mais de detalhe. O que significa o gênero textual crônica? O gênero textual crônica, ele é um texto, geralmente são textos breves, ele é um texto onde a fala dele não é muito extensa, é um texto breve. Ele destaca aspectos sociais, políticos, culturais e costumes. Um texto de crônica, geralmente, ele relata algum acontecimento da sociedade, e ele pode ser publicado em jornais, em revistas e na literatura de um modo geral. Bom, os acontecimentos são acontecimentos do cotidiano e eles podem conter temas estranhos ou extraordinários. Então, geralmente, um texto de crônica, ele vai estar relatando alguma coisa que foge do comum, que foge do normal. Geralmente, vai dar destaque, ênfase em alguma coisa, alguma curiosidade, alguma coisa que a gente ache que realmente seja relevante. Por exemplo, no texto que nós lemos, na página 78, o texto inicia da seguinte maneira, morreu o último caracol da Polinésia. Morreu o último caracol da Polinésia? Meu Deus, o que há de importante na morte de um caracol? Esse caracol, nesse texto, ele estava sendo tratado como uma pessoa? Foi observado, as condições da morte dele, a Polinésia. Onde fica a Polinésia? Por que um caracol da Polinésia seria importante? Ou por que a morte desse caracol, ela é relevante a ponto de alguém escrever um texto sobre ele? Lendo o texto, talvez vocês consigam responder todas essas perguntas. Todas essas indagações, elas podem estar com a solução dentro desse texto. Então, vocês vão ler novamente com atenção e vão refletir sobre isso. Depois que vocês perceberem todos esses detalhes do texto, vocês farão, no caderno de vocês, a atividade da página 92 e 93. O que é que tem nessa página? Ela é uma espécie de roteiro para vocês criarem uma crônica. Então, vocês precisam fazer o quê? Vocês vão seguir o passo a passo que tem. Então, diz aqui, a crônica, vocês leram a crônica O Mundo Lindo, onde fala da extinção de um caracol na Polinésia. Ah, então era sobre isso o texto. Era um caracol que tinha um destaque, porque ele era o último da espécie dele e ele morreu. Ah, então isso é verdadeiramente um texto interessante? Uma situação interessante? Então, isso é uma crônica. Então, como é que eu vou aprender a prestar atenção, a compreender os gêneros textuais? Sempre observando as características que cada gênero textual tem. Se eu tiver um assunto que ele é relevante, que ele tem características extraordinárias, não é um texto extenso, ele me retrata uma situação de um lugar, de uma cultura, de um povo, ele me cita o nome de um lugar, nesse caso, a palavra de um caracol da Polinésia. Então, como você observar todos esses detalhes, o gênero textual que nós temos é uma crônica. Vocês vão colocar isso em prática, criando o próprio texto de vocês, seguindo o roteiro que está na páginas 92 e 93, ok? É isso.